Oi, me responde, cê tá aí? O que que tá acontecendo? Saudade quando a minha pergunta tinha uma resposta De quando respondi a oi, meu bem, na mesma hora Hoje é só oi Tchau Fica com Deus E de vez em quando, boa noite Sentimento seu, nenhum Te amo e você, nenhum Lembra a gente no começo Da minha língua dando volta do seu beijo Sentimento seu, nenhum Te amo e você, nenhum Lembra a gente no começo Da minha língua dando volta do seu beijo Volta a ser como era antes Que eu deixo, que eu deixo Volta a ser como era antes Que eu deixo, que eu deixo Saudade quando a minha pergunta tinha uma resposta De quando respondi a oi, meu bem, na mesma hora Hoje é só oi Hoje é só oi Tchau Tchau Fica com Deus E de vez em quando, boa noite Sentimento seu, nenhum Te amo e você, nenhum Lembra a gente no começo Da minha língua dando volta do seu beijo Sentimento seu, nenhum Te amo e você, nenhum Lembra a gente no começo Da minha língua dando volta do seu beijo Volta a ser como era antes Que eu deixo, que eu deixo Volta a ser como era antes Que eu deixo, que eu deixo Oi Tchau Fica com Deus Fica com Deus Fica com Deus